Música Estreando conosco no Top Vendas Multicel aqui em Jacarei André do Multicel, quem não conhece o André, anos no mercado já não é André? Muito tempo, mais de 10 anos no mercado né? Chegamos agora pra arrebentar Pra arrebentar aqui no Top Vendas Fala um pouquinho da loja primeiramente né, dos produtos que você trabalha Daqui a pouquinho tem promoção pra você com exclusividade aqui no Top Vendas Olha o seguinte, você que tá procurando uma ciência técnica diferenciada chegou ao lugar Onde você nunca viu em termos de confiabilidade, entrega no prazo Serviço de alta qualidade chegou a assistência técnica que você precisava Que você precisava com profissionais capacitados, enfim André, aqui não tem aquele negócio, André, a pessoa chegar e de repente não encontrar Tem solução pra tudo né? Aqui não existe a palavra não, só pra você ter uma ideia Quero que você grave bem isso, por favor, dá um foco Chama, chame em mim Foca aí, foca em mim André do Multicel André do Multicel Grava isso que eu tô te falando, olha Só pra você ter uma ideia, pra você que é cliente não só da Multicel a partir de agora, Adair Mas também do Top Vendas Posso dar já? Pode ser, pode ser iPhone 4 e iPhone 4S Troca do display No mercado, R$ 450 Aqui, R$ 249,90 em 10 vezes sem juros Tem mais? Vamos repetir, quanto? R$ 249,90 em 10 vezes sem juros Peça original, tem mais? E não para por aí, tem mais promoção pra você Que vai virar cliente Multicel, hein? Vai lá, André Olha, eu quero que você grave bem isso que a gente tá falando Porque é sério, André A gente tem visto uma série de assistências técnicas Que não estão preparadas Hoje nós somos técnicos formados A empresa com alto nível de confiabilidade Só pra você ter uma ideia Nós temos equipamentos de última geração Todas as nossas peças são originais E eu quero que a gente vá te passar uma lista agora De tudo que a gente faz Posso falar? Pode ser S3, Samsung Conjunto completo Touch, vidro e display R$ 699,00 no mercado R$ 900,00 Todos os nossos serviços em 10 vezes S4, somente o vidro R$ 399,00 no mercado R$ 800,00 R$ 399,00 iPhone 5 Só em São José Principalmente você que é o público em São José Tem visto que vocês não conseguem trocar Somente o vidro quebrou Não vai gastar R$ 800,00 Aqui você vai gastar R$ 400,00 Em 10 vezes sem juros Outra coisa Grava isso daí iPad Touch do iPad R$ 700,00 por aí Aqui Pra você que é cliente de top vendas Pra inaugurar Nosso programa de inauguração R$ 299,00 Em 10 10 vezes sem juros 10 vezes sem juros Caprichou na primeira semana Toda semana vai ter oferta especial pra você André Pra chegar na Multicel Já queira aí Fácil Centro Eu vou dar um detalhe agora Chegou hoje Um serviço novo Pra também Vai lá Leve e traz São José Caçapava Taubaté Você que é cliente de fora Nós estamos buscando E entregando o seu telefone em mãos Não tem lugar nenhum Não tem Pra você chegar aqui é super fácil Rua Rui Barbosa Número 234 Também outra loja Rua Rui Barbosa Número 80 Pra encontrar gente Super fácil A gente tem recebido André Muitas e muitas e muitas Mais de 70 perguntas Por dia Pelo Facebook E eu respondo todas Pra encontrar Multicel Nas redes sociais Como é que faz? Fácil Facebook.com Barra Multicel Ponto Assistência Facebook Ponto Com Barra Multicel Ponto Assistência E tem o nosso site também Fácil e fácil www.multicelcelulares.com.br O Multicel É com dois Ls no final Multicelcelulares.com.br Entra lá no contato Você vai falar direto comigo Nós caprichamos pra você Essa é a primeira propaganda Com muita oferta Muita coisa legal Telefone e endereço Tá no vídeo Multicel A locomotiva sem freio É isso aí Corre pra cá